O presidente tá brabo, vai lá. É, ele voltou a fazer ataques hoje ao Poder Judiciário e ao ex-presidente Lula, quem chamou de ladrão, como você lembrou. Ele também afirmou de novo que deve vencer no primeiro turno das eleições esse discurso durante um comício na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Bolsonaro afirmou o seguinte, o Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por outro poder, que não é o poder executivo. E nós sabemos que devemos botar um ponto final nesse abuso que existe por parte de outro poder. Mais pra frente, nesse mesmo discurso, Bolsonaro falou sobre eleições que serão daqui nove dias o primeiro turno. Teremos uma grande decisão pela frente, ele disse. O que vocês querem pro futuro dos seus filhos? Alguém na presidência que diz respeito à família brasileira, que diz que vai liberar drogas pros nossos filhos? Nós mais do que queremos, desejamos o contrário. Nós somos a maioria, nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas, a gente não vê nenhum dos outros candidatos fazendo um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui. Não, primeiro que não é verdade. São comícios gigantescos que o Lula tem feito. Brasil afala, mas isso é uma tolice. Não se fez o grande unificado, não sei se vão fazer. Agora, é a velha história, né? As acusações que ele faz ao Lula são acusações justamente de processos que foram anulados. Imagina se vai seguir o método da família Bolsonaro. E não, não é verdade. Vocês não estão na frente. Na frente onde? Que pesquisa? Se vai ganhar ou não, não sei. Agora, eu tava me virando contra o Bolsonaro. Eu tava tentando achar, caramba. Onde é que estão os meus livros aqui da Adélia Prado? É, Adélia Prado, querida. Por que eu tô procurando livro da Adélia Prado? Eu tô procurando livro da Adélia Prado? Porque a Adélia Prado é uma poeta de Divinópolis. Dois livros em particular. Bagagem e Coração Disparado. Uma das pessoas mais... Eu conheço a Adélia Prado. Uma das pessoas mais doces que eu conheço, mais agradáveis. Eu tenho até um lance engraçado com ela. Ela veio aqui. Nós fomos almoçar num determinado restaurante aí. E ela foi ao banheiro e foi lavar a mão. E era aquela célula fotoelétrica que faz a água sair. Você põe a mão embaixo. Mas era uma coisa meio complicada. Aí ela veio e contou assim... Nossa, gente. Eu não consegui abrir a torneira. Mas depois eu descobri que era só botar... Ela é muito católica. Era só botar a mão assim, como se a gente fosse receber uma bênção de Deus. Aí eu botei a mão e a água caiu na minha mão. Foi muito bonitinho. Ah, e a cidade da Adélia Prado não merecia isso. Bolsonaro... E ontem, ele dando uma entrevista para um programa, né? Ele resolveu agora botar as Forças Armadas no meio de novo. Vai. E voltou a falar em uma fake news, né? Uma das mais escancaradas sobre o TSE. Afirmou o seguinte, o presidente, aspas... As informações que eu tenho aqui é que as Forças Armadas pretendem colocar técnicos dentro... Técnicos deles, né? Dentro da sala-cofre do TSE. Uma sala aqui que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Assim como a Polícia Federal parece que vai fazer a mesma coisa, a CGU também deve fazer a mesma coisa. Entendo que a chance de desvio, de corrupção, diminui bastante. Não zera. Zeraria apenas com o voto impresso. Mas o voto impresso, o senhor Barroso, trabalhou dentro da Câmara, contrário ao voto impresso. Mais uma interferência indevida de um integrante do Supremo. É tudo mentira aí. Não tem uma verdade. Primeiro, não tem sala secreta, coisa nenhuma. Isto é absurdo. Não tem sala secreta. Isto é mentira. E dois, Barroso trabalhou. Nada. Barroso participou de uma audiência pública. Ele foi convidado e ficou aparecendo. Até porque que arma teria o ministro do Supremo para ficar lá? Vai oferecer orçamento secreto para deputado? Está irritado, Reinaldo? Não. Isso aqui é um estilo. Imagina, chega lá o Barroso. Olha, eu tenho aqui o orçamento secreto. Se o senhor votar contra o voto impresso, eu prometo liberar emendas. Sabe quem trabalhou contra o voto impresso? Jair Bolsonaro. E acha para mim o vídeo aí, porque ainda hoje eu vou colocar. Sabe quem trabalhou contra o voto impresso para valer no Congresso? Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, que lembrou especificamente que vossa excelência foi eleito pelo voto eletrônico. Ele gravou um vídeo, inclusive. Então chute o traseiro do presidente do seu partido. O rei mata a cobra e mostra também a cobra. Não tem o Valdemar aí defendendo o voto eletrônico? Vamos ver o vídeo aí do Valdemar. O voto impresso ia custar uma fortuna para o país, essa implantação. Número dois, as urnas já custaram muito para o Brasil. E nós temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas, que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. Para checar as urnas. E isso não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Se trata de depender os interesses do país. Veja você, né, Bolsonaro? Quem está dizendo isso é o presidente do seu partido, do partido para onde você migrou. Quem convenceu a turma do parlamento, ajudou a convencer, foi o Valdemar Costa Neto. Não foi o ministro Roberto Barroso. Ele foi para uma audiência. Para de mentir, né, cara? É muito feio isso. Né? Hum? Eu jamais imaginei usar o Valdemar Costa Neto num contexto positivo, mas o que eu posso fazer? Né, boy? É isso aí. É isso aí. É isso aí.